E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô com uma galera aqui firmeza, e aí manos, como é que tão? De rosto? Fala aí o seu nome, o nome de vocês, mano? Leo, eu moro aqui do lado dele. Os caras moram aqui do lado, mano. Rafael, eu sou o vizinho do Bruno. Meu vizinho, mano. E eu sou o irmão dele, o Edu. Rapaziada veio aqui hoje de manhã e falou que tava com uns baús pra abrir, e aí eu perguntei qual baú, e eles falaram que juntaram só baú de ouro. Como eu nunca abri vários baús de ouro seguidos, eu vou abrir com eles hoje pra gente ver se vai vir alguma coisa bacana ou se não. Será que vem, mano? Você é louco, hein? Imagina, se viesse, você dá hora, dá uns gritos aqui no meio da rua, né? Você é louco, sai pelado aqui na... Não, aí não pode, aí não pode. Então vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Ele tá aqui com uns baús, mostra aqui, vamos mostrar aqui pra câmera. Aê! Tá com uns baús de ouro aqui. Quatro baús de ouro, um baú de coroa, dois baús grátis e mais um baú do clã também, mano, baú do clã. E aí tem uma batalha ali que ele falou que queria que eu batalhasse, meu Deus. Bom, vamos abrir uns baús aí, meu. Vamos ver o que vai conseguir aí, vamos aí. Baú de madeira, vamos ver o que vai acontecer. 77 de ouro. Gemas. Mais um maguinho ali. Arqueira. Aí. Mais um baúzinho de madeira. Molecada, só de olho aqui, ó. Ó, ganhou um Goblin com dardo, mano. Você já usou já esse aí? Eu não gostei muito não, mano. Tá nível 1. Nem usou, né? Uhum. Vamos lá, agora o baú, o baú qual? O baú da coroa? Vamos no baú da coroa antes. Melhor, né? Um pouquinho melhor, vamos ver. Vamos lá, baú de ouro ali, baú da coroa. Vamos lá, mais cinco cartinhas. Ai, ai, vou vender. Meu Deus do céu, gemas. Arqueira. Espírito de fogo. Meu Deus, eu vou sair pelado aqui, mano. Espírito de gelo. Ah, não, ah não, ah não, ah não. Ó, brigado aí, carro, valeu. E agora a gente vai abrir os baús de ouro aí, mano. Vamos lá, vamos ver o que vai vir aqui. Será que vem alguma coisa? Falam que quando tem muito baú de ouro, vem lendária. Será? Vamos testar agora na prática aqui, mano. Servinhos. Três mosqueteiras. Mais valquíria. Meu Deus. Mais bombardeiro. Sim, eu não gosto. Ixi, xixi, xixi. Vamos ver agora mais um aqui, ó. 185 de ouro. Não, gente. Bárbara de elite. Ixi, bárbara de elite, mano. Mosqueteira. Mosqueteira é bom. Gigantesco. E goblins. Aê, vamos mais, vamos mais. Tem que vir uma, mano, pelo amor de Deus. Dá uns berros aqui, né, mano. Vou acordar todos os vizinhos aqui, mano. Bárbaros. Servos. Flecha. E a última é torre de bomba. Não foi bom, não foi bom, né? Não foi bom, não foi bom, não foi bom, não foi bom, né? Ixi, eu acho que essa ideia é de mentira, né? Ixi, falou que é de mentira, mano. Vamos ver aí, vamos lá. Mais um. Bombardeiro. Mais espírito de fogo. Mais um, mais um. Torre de inferno. Mais um. Gelou, 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 hein, mano. Agora tem o baú do clã. Aqui já é um pouco mais chance, né, falam, né? Pelo menos falam, né? Não sei. Antes era, agora não sei, né? Ele ganhou um mago de gelo. É mesmo? Ganhou um mago de gelo, moleque, ali? Vamos ver, vamos ver se a gente vê alguma coisa aí. Vamos lá, vamos lá. Sete cartinhas. Já o ouro já é melhor, é 1.600. Arqueira. Mais flecha. Mais espírito de gelo. Meu Deus. Goblin com dardo. Meu Deus. Mini P.E.K.K.A. Meu Deus. Ah não, ah não, ah não. Nossa. Três lançadores. Não acredito, lançador, mano. Como você se sente aí comprovando que não veio nenhuma lendária no seu arroz de ouro? Que triste, né? Que triste. É, ó, agora ele quer que eu batalhe, mano. Como é que eu vou batalhar, mano? Meu Deus. Só que eu vou batalhar, vocês vão precisar filmar pra mim. Quem filma? Filma. Aê, filma aí, filma aí. É o cameraman. Segura aí, meu tablet, alguém. Vamos ver agora, vamos fazer essa zoideira aqui e vamos ver o que vai dar. Meu Deus, nem sei o deck que você tá usando, mano. É aquele de Spark, você mostrou? Não, é... Eu tô gravando, certo? De Guthrie. Tá, tá. Vamos lá, rapaziada. Acabou a bateria da minha câmera, então nós vamos ter que usar o celular pra quebrar um galho aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos batalhar aqui, vamos ver o que vai dar. Meu Deus do céu. Tem que destruir isso aqui logo. A gente perdeu muito tempo pra poder pegar a outra câmera. Bom, mas não tomamos tanto dano, né, mano? Menos mal, menos mal. Nossa, mano, quase. Beleza, beleza. Tomamos um dano aqui, mas beleza, não foi tanto. Vixe. Olha o cara do gás. Filma o cara do gás, filma o cara do gás. Que beleza. Vamos lá, vamos lá. Gigante real. Valeu, traga. Patrocina a nós. Vamos lá, vamos lá. Bairro de Elite do Inferno, mano. Fudeu. Agora ferrou. Nossa, moleque. Nossa, podia ter se puxado ali pro meio. Morreu um. Não, não morreu. Nossa, vamos tomar um pau. Vamos tomar um pau, mano. Ferrou. Como se sente tomando um pau? Vou perder na conta dele, mano. Nossa, mano. Olha lá. Se ferrei. Bom, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Vamos mudar de lado. Ih, Valkyria, mano. Você é louco. Sai daqui, sai daqui, Valkyria. Nossa, mano. Esse gigante é do mal, né, mano? Você é louco. Vixe, o negócio tá feio, hein, rapaziada? O negócio tá feio, rapaziada? É. Bom, vamos ver. Vamos fazer. Eu não queria ir lá, mas... Puta merda, hein, meu? Vamos ter que ir lá? Não acredito. Vamos ter que ir lá do outro lado mesmo. Quer que falte um minuto, hein? Ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca. Sai, 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 sai. Filha da mãe, perdi meu gigante. Olha, mano, destruiu tudo. Olha, eu odeio fornalha. Eu odeio fornalha. Já disse isso? Já. Sai, louco. Não foi bom, não foi bom. Eu odeio fornalha. Ah, nossa, ferrou. Sai daqui. Morre logo, morre logo. Vamos ver, vamos ver. Nossa, sem elixir. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, vai dar tempo. Ih, já era. Deu ruim, moleque. Deu ruim, mano, deu ruim. Nossa, mano, não. Nossa. Ah, morreu também. Ah, tomei pau, mano. Tomei pau, moleque. Perdi. Perdi na conta dele. Ele tá muito feliz. Olha a cara dele de feliz ali. Tá puto. Bom, rapaziada, valeu. Muito obrigado a vocês aí. Cheguei, 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 cheguei. Deixa eu ver se eu consigo controlar aqui pra vocês. Cheguei, cheguei. Rapaziada, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Muito obrigado a vocês aí que vieram visitar aqui, mano. Vieram batendo na porta aqui. Falou, meu, abre meus baús aí. Vamos batalhar um pouquinho. Eu fiz ruim aqui, ó. Dei ruim na batalha. Mas valeu. Obrigadão aí pra todo mundo aí. Valeu, moleque. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Fui. Com estrela, pano da BeatBoo. Dial de TT aprecia o céu azul. Gosta de viajar, biquíni na praia. Noite de decote, salto alto e mini saia. Quem enlouquece os bandidos, quer correr perigo. Depois de 4 e 20 é salto alto na mão. Alô.